Gente, estamos aqui no Matias, na Vila do Matias, onde a gente veio fazer uma entrega de uma caixa de 15 mil litros e também a carroça do trator. Nós tínhamos prometido e estamos cumprindo. E a gente quer aqui agradecer ao deputado federal Fernando Filho, ao senador Fernando Bezerra, ao deputado Antônio, que vem lutando e muito para que o nosso povo tenha uma melhor qualidade de vida. Não é isso, Luciano? É isso aí, Nivaldo. A gente só quer agradecer ao Fernando Bezerra Coelho, a Fernando Filho, Antônio Coelho e a Arivaldo. Muitíssimo obrigado. A comunidade da gente é uma comunidade muito sofrida, mas graças a Deus, promessa feita e promessa cumprida. Isso. Essa caixa de 15 mil litros, ela vai abastecer toda a vila aqui do Matias. A caixa que tem já não funciona bem e aí uma caixa de 15 mil litros vai resolver o problema de abastecimento da Vila do Matias. Um abraço. Amém. Amém. Amém.